Aqui, onde vocês podem encontrar todos os arquivos que nós vamos usar nessa apresentação. Como vocês me encontram, pá, pá, pá. Eu nunca chego no fim das palestras, por isso que eu botei isso no começo, porque depois as pessoas ficavam, me dá o seu mail, como que é o seu Twitter? E botei ele no começo para não ter mais problema. Vamos, meu bem. Vamos tentar falar desses assuntos aqui, rapidinho. Então, como a pessoa que estava aqui estava falando, gente, os assuntos das palestras do Físio são enormes. É muito difícil a gente conseguir dar uma boa ideia daquilo em um tempo tão pequeno. Juro que eu vou tentar que a gente consiga. Vamos lá? Todo software tem licença. Na realidade, quando a gente compra software... Ah, outra coisa. Peço para quem é mais entendido, me dê um pouquinho de tempo. Porque tem gente, e essa palestra foi feita para iniciantes, tem gente que não entende, e eu gosto de pegar a pessoa e fazer com que a pessoa consiga entender. Se a gente não fizer isso, só fica um monte de palavras na cabeça dela que não servem para quase nada. Então, na realidade, quando a gente compra um programa, a gente compra uma licença. Uma licença de uso. Que me diz, como eu posso usar? O que eu posso fazer? Eu posso usar aquilo para fazer outra obra? Eu posso mexer com aquilo como? Eu só posso ver... É isso que a gente compra. Ele pode ser estudado, divulgado, copiado, modificado? Que software pode ser modificado? Só software livre. Alguns open source também podem. Mas, em geral, eles não gostam. E é difícil. Quando se compra um software, na realidade, se compra uma licença. E é essa licença que diz se o programa é livre. Ixi, passa o próximo, deixa eu ver se eu repetir essa frase lá. Os softwares proprietários não são livres. Os softwares de uma empresa não são livres. O software livre é o software que tem o código aberto. Necessariamente. Por quê? Porque como que eu posso estudar, copiar e modificar se eu não conseguir ver o código? Estou falando grego? Para eu ver o código, eu tenho que conhecer a linguagem de programação em que ele foi feito. e eu vou ver a lista de comandos que tem naquele software. Aí eu sou capaz. Eu sou capaz de estudar, de modificar, de ver como eu uso, de propor modificações e melhorias. Uma empresa deixa um código aberto? Só se interessar para ela. Só se ela já estudou tanto e teve tantas, tantas... Não conseguiu chegar nos seus resultados e está pedindo ajuda para o mundo. Ela pode até te dar um prêmio se você conseguir modificar e melhorar. Percebam? Então, não é qualquer um que consegue modificar e melhorar um código. Você precisa conhecer uma linguagem de programação, você precisa saber um pouquinho de programação e você precisa querer mexer com aquilo. Não é qualquer um. Mas só saber usar e saber estudar é uma coisa maravilhosa. Imaginem a nossa molecadinha, os nossos menininhos e menininhas, especialmente as menininhas. Imaginem esse pessoal, gente, de fato, podendo estudar alguma coisa e entendendo por que essa janela abre nesse momento, por que aparece essa lista de opções, como que eu vou fazer para entrar mais uma opção aqui. Ai, e se eu calcular a média e variância desse pessoalzinho aqui? Percebam? Aí eu estou sendo uma continuação de autor. Eu não estou sendo simplesmente um usuário. O software proprietário, como os caras não querem que a gente mexa na grande obra que eles fizeram, o software proprietário, em geral, não permite isso. Quem permite isso é o software livre. E notem que isso é a chave da criação. Como que alguma coisa vai ser modificada, melhorada e a ela vão ser dadas novas atribuições e novas funcionalidades? Ou é só se alguém estudar, modificar, puder mexer. Se o cara me impede de mexer já de cara, como é que aquilo pode ser melhorado? E vocês conseguem imaginar um software sendo usado anos a fio, anos a fio, sem nenhuma modificação? Tem que ser alguma coisa de sistema muito estável, não é? De alguma coisa que não mude durante o tempo. Mas quase todas as funcionalidades que nós vamos usando, elas vão modificando com o tempo. Vão modificando formatos, vão modificando funcionalidades, vão modificando possibilidades de uso, um monte de coisas. Então, um software pode ficar parado só na cabeça de empresa proprietária. Para quem usa programação, você sabe que ele não pode ficar parado. E para ele não ficar parado, ele tem que ser inovado, tem que ser mexido, tem que ser estudado. Ou seja, eu não consigo entender isso, gente. Mas as próprias empresas têm uma posição que é contra as próprias empresas. Porque você pode ter certeza, se esse cara não fizer, outro cara vai fazer. E ele vai perder o maravilhoso mercado dele. Richard Matthew Stallman. Adoro ele. Gordo, desleixado, horroroso. Adoro ele. Acho que, de fato, é a única pessoa que eu tenho como ídolo. Adoro ele. Percebeu essa idiotice? Exatamente quando o conceito de propriedade entrou no mundo do software. Percebeu que era absolutamente contra a criação, contra a inovação. Ele percebeu isso de um jeito tão forte, gente, que ele desenvolveu o conceito de copyleft. Então, vamos lembrar. O que é copyright mesmo? Aquele cesão que a gente vê nos livros e que diz assim, você só pode ler isso, você não pode copiar, você não pode modificar, você não pode fazer nada com isso. E, enquanto esse copyright sobreviver, enquanto ele estiver no período de validade dele, só, não o autor, só o detentor da licença de copyright é que pode fazer alguma coisa com aquilo. E por que eu digo que, em geral, não é o autor? Devia ser o autor, não devia? Só que o autor não é um editor também, se ele for um cara que escreveu um livro. O autor não é dono da gravadora. Então, vocês conseguem imaginar um coitadinho de um autor pobrezinho, como o... Desculpa, esqueci o nome do rapaz que estava falando aqui antes que eu. Vocês conseguem imaginar um pobrezinho que tem uma ideia maravilhosa na cabeça, que fez um livro novo, que fez músicas novas. Como que ele vai editar, gravar, se ele não tem uma editora ou uma gravadora? A primeira coisa que fazem com ele, quando ele chega lá, para tentar expor a obra dele, é a compra do seu copyright, normalmente por um preço bem pequenininho, e ele deixa de ter poder sobre a obra dele. E quem tem poder sobre a obra dele, vai fazer um atravessador. Porque o que é uma editora, uma gravadora, que a gente não possa colocar como esse nome, gente? Eles criaram a obra, mas são eles que vendem a obra sob alguma forma física. Aí, o que aconteceu quando o computador, quando nós conseguimos fazer todos os arquivos bem culturais, como arquivos digitais? Ué, um quadro, um livro, música, vídeo, não viraram arquivos de computador? Que podem ser copiados? Sem perda da qualidade do original? E eu preciso agora de um atravessador para quê? Se eu não preciso mais do livro físico? E eu preciso de um atravessador para quê? Se eu não preciso mais comprar um CD? E eu preciso de um atravessador para quê? E eu preciso de um atravessador para quê? para defender grandes corporações, grandes editoras, grandes gravadoras. É um dos monopólios mais sérios que existe. E eu acho que não é nem o pior, viu? Não sei quando que eu posso andar, gente. Quase nada. Odeio quando eu não posso andar. E não é nem o pior. Vocês já tomam algum remédio? Tem gente aqui que toma remédio constantemente? Eu tomo muitos. Por sinal, hoje de manhã eu esqueci. Muito agradecida. Remédio não tem patente? Que raio que é a patente? Uma coisa que dá direito àquela empresa de explorar comercialmente aquele remédio, aquela fórmula de nenhuma outra empresa poder explorar no período de validade e eles põem o preço que eles querem. Quando cai uma patente, imediatamente outras empresas começam a produzir aquele medicamento. E o que acontece com o preço? Eu sou confiada, né? Eu acho que eu posso pôr a mão nas pessoas assim. Cai! Obrigada. Cai! 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 Cai muito! Porque agora tem competição. Competição não devia ser uma chave do capitalismo, gente? Devia. Para o capitalismo funcionar, precisa ter concorrência e competição. Senão os preços vão lá para cima. e fica impossível de manter uma economia baseada nisso. As empresas querem que tenha competição? Aí as empresas fazem cartel. Eu produzo medicamento, ele também produz medicamento, aí eu chego nele e falo, vamos fazer um acordo? Vamos vender por tal preço? Ele não vende por menos, eu não vendo por menos, nós dois temos o lucro que nós queremos. E normalmente a gente também divide geograficamente, tipo assim, eu fico com o norte do Brasil, ele fica com o sul do Brasil. mais ou menos como as grandes companhias telefônicas. Então, parece que existe mercado, porque tem várias companhias, parece que existe concorrência, mas só parece. Ai, que mundo horrível esse que nós vivemos. Sinto muito, senhores, se vocês não tinham pensado nisso ainda. nós vivemos nesse mundo. E uma das coisas que nós temos que exigir dos nossos políticos é que eles impeçam isso. Que eles sejam a favor da população e não das corporações. Temos grande chance disso acontecer? Não. Porque o que os caras sabem? Pagam as campanhas políticas dos caras. E depois os caras devolvem, dando para as corporações tudo o que elas querem. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo inteiro. E eu daqui a pouco já não estaria mais aqui. Alguns de vocês são bem jovens. Isso vai massacrar a vida de vocês a vida inteira, se algo não for feito. Sinto muito. Ai, hoje eu estou horrível. Nem eu me aguento. Ai, o nosso prezado Richard Matthews da Roman disse assim, ó, todos os direitos são revertidos. Não são direitos autorais, são esquerdos autorais. Não quero mais... Passa o próximo, por favor. Não quero mais que seja copyright. Não quero mais que só direito seja dado para essas grandes corporações. Quero que você possa mexer. Você possa modificar. Você possa estudar. Você possa melhorar. Quero que isso cresça. Sou a favor da inovação. Sou a favor da criação. Vocês entenderam por que eu acho que a gente tem que levar software livre no peito? E para onde a gente for, tem que ser a nossa bandeira. E nós temos que tentar não ser chatos. Nós temos que tentar falar para as pessoas sem ser chatos. Porque se a gente for chato, gente, além de tudo, ó, você já está tirando o dinheiro do meio e você é chato, quem que vai te ouvir? Ai, meu Deus, que tarefa difícil. O copyleft, então, baseia-se em diferentes tipos de licenças em que o autor estabelece uso para a sua obra e garante o reconhecimento da sua produção. Então, ele diz assim, ó, atribuição, eu tenho que citar o autor? Eu posso fazer obra derivada? Eu posso ter um uso não comercial? Posso ter um uso comercial? Tenho que compartilhar pela mesma licença? O autor tem que definir tudo isso. E, na minha opinião, o que é software livre mesmo tem que permitir tudo. Para mim, exceto atribuição, gente. Por exemplo, se o nosso amigo aqui, como é essa mão? Juan? Luan. Se o Luan fez uma obra e eu cito o Luan, eu tenho que dizer que é do Luan. Porque é alguma coisa que eu gostei tanto, eu achei tão bom e eu vou omitir o nome do cara? Para mim, isso é uma falta de educação, de gentileza, de tudo. Sabe? Não tem como fazer isso. Os outros, não. Para mim, eu tenho que permitir que o cara faça a obra derivada, senão, como é que ele vai poder modificar? Eu tenho que permitir até que ele use comercialmente. Eu acho que ele não devia, porque se eu dei para ele de graça, ele deve dar para os outros de graça também. e compartilhar pela mesma licença. Se ele encontrou na minha licença e ele pôde usar, ele tem que permitir que outros possam usar o que ele fez para que continue a evolução. Senão, eu sou contra o próprio espírito da coisa. Percebem? E quem percebeu isso, gente? Nosso lindinho, Richard Matthew Stalman. Adoro ele. Próximo. Então, o autor abdica dos direitos de propriedade em favor da livre circulação das criações, pois o copyleft encara todo mundo como um criador. É assim que eu vejo vocês. Vocês são. Vocês podem. Com o software livre, sim. vocês são criadores e vocês podem criar. Criem. Só a partir da criação vai ter renovação, vai ter inovação, vai ter novas ideias. Cada um dentro da sua área, cada um dentro do que gosta, do que pensa. Façam isso. Isso é propagar o software livre. Lindamente. Essa licença permite, então, a licença de copyleft, a divulgação, a livre cópia, a modificação do original, o estudo, tudo, tudo, a criação, a inovação, tudo que é bom, que a gente gosta. Próximo, querido. Não dá para diminuir um pouquinho? Você parece que está sempre cortando a última. Juro que no meu computador eu não vi assim, gente. Mas eu sou meio destrambelhada, viu? De repente está assim mesmo. Então, na licença GPL nós temos as quatro liberdades, que é tudo isso que eu falei até agora. Poder estudar, modificar, criar. E, finalmente, modificar. Modificar é o mais importante. Porque para modificar não tem jeito. Você precisa do código-fonte. Aí eu pergunto. Um software livre continua livre? Sempre? Se aquelas coisas forem obedecidas, devia continuar, né? E o que está acontecendo que o mundo de software livre não é mais software livre agora? Por que o Stalman não gosta do mundo? Está cheio de programa proprietário lá dentro. Então, o sistema tem um monte de programas. Não tem um programa só. De repente, enviaram um programa proprietário lá dentro. Naquele programa, ninguém pode mexer. Ninguém pode estudar, modificar, fazer nada com ele. Está aprendendo o software. Então, digo para vocês, vocês querem que o software seja livre? De vez em quando, sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar para ele assim e falar assim, cheguei aqui agora, estou aprendendo, começando a aprender. De fato, isso aqui é livre? Se você olhar, se ele funcionar tudo direitinho, se todos os componentes puderem ser estudados, modificados, direitinho, ele continua livre. Se tiver imposto algum programa lá no meio, que aquele programa não é livre, ele não é mais software livre. por isso que o pessoal diz que o Ubuntu não é mais livre. Eu quero morrer com isso porque eu comecei usando o Ubuntu. Isso significa que a gente tem que tirar a bunda da cadeira e aprender a usar outro sistema, e aprender a usar outro sistema o tempo todo. Torra a paciência. Vocês precisam me ajudar. Vocês precisam tirar os não livres lá do meio e botar livres. Para eu poder me preocupar com outras coisas, gente. Eu já estou muito velhinha para ficar pensando se eu ainda estou usando um programa proprietário ou não. Preciso da ajuda de vocês. Acabou? Eu falo, juro que não acabou, não. Olha, gente, provavelmente eu não vou chegar no fim, mas a palestra inteira, todos os slides estão lá. Sinto muito, sou muito faladeira. Mas, ó, a culpa é dos olhinhos brilhantes de vocês. Se eu olho e percebo que eu preciso explicar alguma coisa, eu tenho que parar e explicar, não tem jeito. Fui professora há mais de 30 anos. É uma dureza. O que aconteceu? Sumiu? Tomadoriu? Então, o que é monopólio? É isso. Alguém deter o direito de explorar comercialmente alguma coisa por um período de tempo. Então, você tem um período de tempo de validade de copyright, você tem um período de tempo de validade de patente. O que as empresas sempre querem? Aumentar essa porcaria desse período de tempo. Por exemplo, sabe o Mickey? Lembra do primeiro Mickey? Ele não tinha camisa, tinha um calçãozinho vermelho, não era? Sabe de quando aquele Mickey? 1928. Ele não está livre até agora. Ele não entrou em domínio público. Não entrou em domínio público. Ou seja, ninguém pode usar a imagem do Mickey, pode modificar o Mickey, pode mexer com o Mickey, exceto a Disney. Porque, além de tudo, o monopólio, gente, pode ser vendido e pode ser herdado. Alguém inventa algo e essa ideia pode ser vendida ou herdada? Isso serve para quem? Para advogados dos herdeiros ganharem dinheiro. Muito dinheiro. para advogados das corporações ganharem muito dinheiro. Mas isso não serve para as pessoas. Por exemplo, se esse moço aqui acabou de inventar alguma coisa, eu acho que ele merece um prêmio. Vocês não acham? Eu acho que pode ter um tempo de validade, sei lá, cinco anos, dez anos, sei lá, a gente tem que discutir o tempo. que só ele possa ganhar dinheiro com aquilo. Não é um jeito da sociedade pagar para ele? E ele vai ganhar tanto mais dinheiro quanto mais legal for o invento que ele fez. Ele pode deixar para o filho dele isso? É isso que diz a lei. Ele pode vender isso? É isso que diz a lei. Eu sou contra essa lei. Essa lei impede a inovação. Essa lei impede a criação. Não é porque é lei que está certa. É lei porque interessa para alguns grupos políticos de poderosos que seja assim. Não favorece a criação. Não favorece a inovação. Não favorece o desenvolvimento. Só dá grana para esses caras que são os detentores e para os advogados deles. Tira a grana das áreas de criação e põe a grana nessas áreas paradas e mortas da sociedade. Interessa a quem? E aí você vai preso se você for contra esses caras. Porque está na lei. nós somos cidadãos de um país e de um mundo que tem uma lei que é contra nós. Nós temos que mudar isso. A lei tem que ser a favor de nós. Pelo menos na maioria. Com certeza alguns nunca vão ficar felizes. Mas pelo menos na maioria. Estou fazendo vocês olharem para trás? É muito bom tirar a bunda da cadeira, viu, gente? A gente precisa aprender a fazer isso. A sociedade leva a gente a ficar em posições que a gente fica muito parado. A gente tem que poder voar. A cabeça da gente tem que poder entender essas coisas. Próximo. Tudo que eu já falei, ó, pode seguir. Marcas, patentes e direitos autorais é o que a gente chama de propriedade intelectual. Ó, e aí o conceito de propriedade, gente, é propriedade mesmo. Posso fazer uma transgressão da nossa coisa? Da nossa palestra? Sair um pouquinho da palestra, vocês depois leem lá. Vou falar de outra coisa agora. Posso? Ai, que bom. Propriedade de uma coisa abstrata é igual a propriedade de uma coisa concreta? Porque é esse conceito que eles querem. Ó, me presta, por favor. Arrumei dele. Não é mais dele, é meu. Ele não pode mais usar uma coisa concreta. Eu posso fazer o que eu quiser com isso. Ficar fora, usar, dar para alguém. É meu, eu tenho posse dele. E se for uma ideia? Muito obrigada. E se for uma ideia? Eu não estou passando aqui um monte de ideias para vocês? Eu perdi alguma coisa quando eu passei essa ideia para vocês? Ela continua comigo? e também continua com vocês? Não é mais uma coisa que isso, né? na hora que eu peguei dele, não está mais com ele. Está lá com ele, comigo? Uma ideia, uma coisa abstrata? Pode continuar com ele, comigo. Uma coisa concreta, não. Vocês percebem por que que essa, a ideia da propriedade está errada? porque ela quer que uma coisa abstrata seja tratada como uma coisa concreta. E não é. Na hora que eu faço uma cópia de um arquivo, o original não ficou lá direitinho? E eu não tenho a cópia? Tem dois, né? Roubaram o meu carro no estacionamento. Eu vou encontrar ele quando eu chegar lá fora? Tem dois? Tem um comigo e um com o ladrão? Entenderam a diferença de concreto e abstrato? O pessoal das patentes, das marcas e dados do copyright querem que as leis sobre propriedades, coisas concretas, valham para coisas abstratas. Não pode. A natureza delas é diferente. Entenderam? Viram por que eu sou profundamente libertária, gente? Porque eu consegui entender essa ideia. Ai, que difícil entender essa ideia, né? Por exemplo, vocês não acham que vocês vivem desse tamaninho e eu estava explicando para vocês isso quando vocês bem pequenininhos? Vocês não iam ter vivido de outro jeito e ter entendido a sociedade de outra maneira? E por que que não fizeram isso com vocês? Nem comigo? Eles querem que a gente saiba dessas coisas? Quem quer ter lucro só pelo lucro? Quer que a gente pense assim? vocês têm que decidir a que mundo vocês querem pertencer. Quem quiser pertencer a esse mundo proprietário vai ter que seguir as regras do mundo proprietário. São regras invariavelmente que levam à opressão das pessoas. que impedem o livre conhecimento, o livre acesso. Totalmente. Vocês têm que decidir para que mundo vocês querem pertencer. espero sinceramente que vocês consigam se definir por liberdade. Agora, garanto, tem muito mais dinheiro do outro lado. Mais um, mais um, mais um. Mais um, meu lindo. Ó, definição direitinho de monopólio, diferentemente do que as propagandas dizem, a legislação não garante direito, não é direito, é exercício de poder. Próxima. Só o dedentor do monopólio pode usar o seu privilégio. Só o dedentor do monopólio pode copiar, estudar, modificar, mexer, virar, fazer o que ele quiser. Ninguém mais. O resto só pode usar e usar como ele quer o que use. Mais? Mais um? E quando acaba o prazo, hein? Prazo de validade? Por exemplo, se fosse um livro, devia entrar em quê? Próximo, por favor. Eu acho impressionante que as pessoas não sabem isso, gente. Devia entrar em domínio público. O que é entrar em domínio público? Um livro que entrou em domínio público? Significa que você pode, se você for um estudante, você pode copiar, mexer, virar, fazer o que você quiser com aquelas ideias daquele livro. A gente pode fazer isso? Sabe o que a lei brasileira permite? Você está fazendo um trabalho científico que você faça citações, pequenas citações. Você tem que fazer entre aspas para dizer que não é seu aquele pensamento. E citar o cara de quem você falou e coisas bem pequenas. Quando é entrar em domínio público, você pode usar do jeito que você quiser. quando a patente termina, o período da patente termina, outras empresas podem fabricar. Porque todo mundo já descobriu a fórmula, não é? E não é mais só aquele cara que vai ganhar dinheiro com aquilo. O problema é sempre dinheiro. É dinheiro contra a criação. E o cara que está ganhando dinheiro com uma coisa que está firme e estabelecida, não quer que aquilo mude. Só ele não quer, não é? Todo mundo quer que mude e melhore. Mas como que vai melhorar se não pode modificar, se não pode estudar? Como? Próximo. Lá ele está falando assim, ó, se você não fez nada de mal, você não deve ter medo de censura. O censor não vai ver você fazendo nada de ruim. e ela, se você não está fazendo nada de ruim, você não tem razão para que as pessoas não possam ter liberdade de falar de você. Por quê? Ué, se você não está fazendo nada de ruim, as pessoas só vão poder falar bem de você. Isso é um dos argumentos que o pessoal usa para proteger governos e monopólios da gente. Ou seja, eles estabelecem uma vigilância cerrada sobre a gente para que a gente, inclusive, nem fale que eles estão fazendo isso. Você já tinha ouvido alguém falar como eu falo, gente? sabe a impressão que eu tenho de vez em quando? Que eu vou sair de algum lugar e vou ser presa. E eu estou falando algo contra alguém em particular ou acabando com alguma lei? Eu falei ali que eu sou contra essa lei. Mas ser contra a lei você pode, a Constituição pode ser mudada se a sociedade exigir que seja. E alguém vai ter que começar o processo. A pessoa não pode fazer alguma ação violenta em cima disso. Eu não estou sendo violenta, né? Mas vocês já ouviram alguém falar de um modo mais revolucionário do que eu? Ai, como eu sou horrível. Isso é incitar a revolução. Inovação, de fato, não é isso. Você não está mudando o velho e fazendo o novo é que as pessoas não dão para as palavras o valor que as palavras têm. Vamos começar a fazer isso? Se a gente começar a fazer isso, a gente vai ser muito melhor dentro do software livre, eu acho. Próxima. uns anos atrás, foi esse maldito projeto aí que me fez olhar para essas coisas, gente. Eu sou da biologia originalmente e precisei aprender informática muito antes de alguns de vocês nascerem e aprendi linguagens que nem sequer foram para frente. ou seja, provavelmente eu era uma das dez únicas pessoas do mundo que sabia programar naquela linguagem. Algo. Hoje eu não sei mais, faz muito tempo, não lembro mais. Para mim, a informática sempre foi ferramenta. Ferramenta mesmo, de trabalho. Porque eu estava interessada em frequência gênica, eu estava interessada em associação de uma doença com alguns marcadores genéticos. Informática era ferramenta. E eu precisava de informática porque as contas na estatística eram tão complicadas e tão demoradas para quem conhece o termo. Iterativas. Que tal fazer matriz 16 por 16? Quando ainda não tinha programa para isso. Mal, não é? Para quem não conhece, garanto para vocês, é difícil. Muito. Eu comecei a olhar para essas coisas quando começaram a fazer esse projeto aí. O Acta foi um projeto que tentava pegar países do mundo inteiro e fazer um projeto de livre comércio. E eles falavam que era contra a pirataria. E, por causa disso, nós tivemos que começar a olhar. No maior segredo, não davam nenhuma indicação, não aparecia nenhum resumo do que estava acontecendo, o que os caras estavam aprovando e não estavam. E tinha reuniões mais ou menos mensais no mundo inteiro, só de gente importante. E convidavam filósofos, educadores. Não! Sabe quem estava lá? Representante da indústria de filmes, representante das grandes editoras, representante das grandes fábricas de medicamentos, ou seja, representante dos monopólios. E a gente não conseguia entender, eu juro para vocês, eu me sentia uma idiota. Como que eu, uma doutora pela USP, podia ser tão idiota assim? Eu me sentia uma idiota quando eu tentava ler e entender. Porque os caras não davam informação. E você não sabia por que os caras estavam fazendo aquilo. E aquilo ia afetar o nosso uso da internet o tempo todo. aqui embaixo está escrito que o objetivo era proteger as grandes corporações, esses caras que eu acabei de citar, e de jeito nenhum ser contra a pirataria, essas coisas assim. Isso até é um acessório. Próximo, por favor. Houve manifestações pelo mundo inteiro e aí, no final das contas, o pessoal na Europa percebeu que se os grandes detentores dos monopólios, dos copyrights e das patentes estavam lá nos Estados Unidos, ao longo do tempo, o que ia acontecer? Dinheiro do mundo inteiro ia chegar, voltar para os Estados Unidos. Porque os monopólios estavam lá. Eles eram os detentores do copyright e das patentes. Então, depois de muita discussão, de anos de discussão, o Acta não foi aprovado. Só que já havia, nessa época, gente, não sei quantos projetos dentro de cada país, alguns com possibilidade grande de serem mundiais, alguns que é bem locais, afetando a internet, afetando os copyrights, marcas e patentes. um deles era o TPP, que continua, está sendo implementado atualmente, que é os países do Pacífico. Então, todos os países que têm costas para o Pacífico e nós não temos, estão nesse acordo. Ele está sendo aprovado paulatinamente e está sendo implementado. Em alguns pontos dele, ele é cópia do Acta. Literalmente. simplesmente, quando viram que não ia ser, tinha chance do Acta não ser aprovado, já implementaram o TPP e ele está sendo aprovado. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O Brasil quer vender milho para os Estados Unidos. Aí tem um, no contrato lá de venda, tem um item que diz assim, ó, se não forem observadas os mesmos regulamentos do TPP, esse processo não pode acontecer. porque ele é um acordo comercial. Ou seja, se nós não concordarmos, estão dizendo que está acabando, gente, cinco? Desculpa, eu não estou lendo, eu não estou lendo. Dez? Eu perei os olhos no ano passado e tem umas coisas que me, quando eu fico nas luzes, assim, me confundem. O TPP continua sendo implementado, está sendo implementado. Tem um monte de poderosos brasileiros, grandes empresários que está puto da vida porque não está no TPP e querem achar um jeito de entrar no Dito Cujo. Próximo, por favor. Então, em diversos países foram aparecendo, vocês devem ter visto esses nomes, né? Pipa, Sopa, diversos países em diversos momentos foram implementando vários projetos de lei para controle da internet sob as mais variadas circunstâncias, normalmente falando que era um acordo comercial. Uma das coisas era controlar a internet, era controlar acesso a copyright. Próxima. Quando a gente fez uma luta enorme, talvez alguns de vocês tenham participado, gente, eu participei contra o Sopa que a gente ganhou, que foi o Congresso lá nos Estados Unidos ficou contra, apareceu essa coisa que eu achei ótimo, o cara dizendo, vencemos o Sopa, está lá na mão dele. Só que era uma Hidra, que nem a Hidra de Lerna, com um monte de cabeças. E já tinha um monte de outros projetos lá para serem implementados, muito parecidos ou até piores do que aquele. Então, sabe a impressão que eu tenho? Que o tempo todo, os congressos dos vários países, alguém vai ficar reapresentando projetos. Entendeu? Vai ficar reapresentando projetos. Ou seja, nós temos que fazer uma lei que diga assim, não pode mexer com a internet. Com a internet é assim, 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 e acabou. porque um deputadozinho, como algum dos nossos, a qualquer momento pode pegar, fazer uma cópia daquele projeto, representar contra o nome e pronto. Está lá de novo para ser aprovado. Isso está sendo feito em todos os países do mundo. Próximo. E aí surgiu toda essa história de vigilância, porque se nós estamos de alguma maneira transgredindo copyrights, nós somos criminosos. Nós temos que apodrecer na cadeia. E vão nos vigiar para ver se nós estamos fazendo isso. Vigiar, inclusive, os próprios cidadãos do país. Próximo. Então, quais são as estratégias de proteção das corporações dos monopólios? Ué, introduzir penas absurdas. Tipo, prender criança porque fez download de um arquivo. Próximo. Prender na masmorra, né? Porque só prender é pouco, né? Aquilo que eu estava falando, ó, gente, pirataria não é roubo. Ó, se eu roubo alguma coisa, aquilo some, fica com outra pessoa. se eu faço uma cópia, o original fica lá e fica cópia. É o mesmo resultado? Então, não é a mesma ação. Entenderam? Próximo. e a última estratégia é prolongar os períodos de validade. Ó o que aconteceu com o copyright nos Estados Unidos, ó gente, quando começou a lei, tinha 28 anos, dá pra ver aqui, ó, perto do 30 ali, tá vendo? Foi sofrendo modificações ao longo do tempo. Olha, quanto que está o copyright agora? Cento e cacetada lá em cima. o Mickey, cada vez que está pra estourar o copyright do Mickey, sabe o que a Walt Disney Corporation faz? Vai lá no Congresso americano, compra alguns senadores, deputados, sei lá o quê, e a lei é receita. E o Mickey ganha uns anos de sobrevida. Então, o pessoal diz assim, nem sabe quando vai acabar o copyright dele. E por quê? Porque a corporação faz isso. E eles querem que a gente entenda que isso é lei que a gente precisa respeitar. Ou seja, eu estou dizendo assim pra você, vou tirar todos os centavos que eu puder de você, e você tem que ficar quietinho. Pelo tempo que eu quiser, e você tem que ficar quietinho. Ai, que emocionante. acho que acabou. É que tem cinco minutos ainda. Alguém tem alguma pergunta horrível, terrível, que não vai dormir se não me fizer? Aí eu falo mais um pouquinho. Não? Fala. Sim, eu concordo... Guilherme. Eu concordo com tudo que você disse durante a palestra. Só assim, eu não sou muito a favor de extremismo, sabe? Por exemplo, eu acho que propriedade intelectual é um direito de todo mundo. Por exemplo, se eu produzir uma música, eu tenho um direito sobre essa música. É minha? É como se fosse um filho meu. Com certeza. Então, eu acho que é super importante essa questão de você abrir o código do software e tal. Só que tem que ser uma opção minha. Eu acho que ser obrigado a fazer isso já é contra a própria liberdade. Entendeu? Ele está dizendo que o autor tem que poder definir a sua obra. Tem que poder definir o que fazem com a sua obra. Eu concordo com ele. Aí eu digo para vocês, vamos imaginar que eu fiz essa música que ele fez. Eu não tenho esse dom, infelizmente. Acho lindo, mas eu não tenho. se eu não quiser que ninguém ouça, se eu não quiser que ninguém veja, se eu não quiser, por que eu vou colocar aquilo na internet? Mas o sentido pode ser pessoal. Por exemplo, eu sei que tem gente que gosta de pintar, tem um monte de mulheres que gostam de fazer trabalhos manuais de casa que são muito bonitos. Pode ser uma coisa só pessoal para a beleza da sua casa, do seu universo particular. Só que eu acho assim, se a gente entra nesse processo produtivo, de alguma maneira a gente vai estar ali. Quer dizer, eu entro no processo produtivo, eu faço a música, mas eu não quero que ninguém copie, ninguém... não é uma coisa meio esquisita, mas eu acho que pode ser discutido e pode ser achado um jeito. Por exemplo, para o tempo, o tempo de validade, que só o autor pode ganhar dinheiro, eu acho que tem que ser discutido. Entenderam? Porque os tempos que eles foram estabelecendo, gente, não foram tempos discutidos, foram o tempo que interessava para as corporações. Por exemplo, você acha, meu lindo, que interessa para uma corporação que passe mais de 100 anos para alguém poder usar a música dele? Não é inclusive contra a própria obra dele? Entenderam o que eu estou falando, gente? Tem umas coisas que eu acho assim, são tão malucas. Vocês querem ver? O cara faz uma paródia de um livro. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Harry Potter. Primeiro Harry Potter. Detestei aquela coisa porcaria lá. Mas o mundo amou. Maior sucesso. Quem que compra o primeiro Harry Potter hoje? Acho que ninguém, né? Aí vem essa moça bonita aqui, até que enfim cheguei numa menina. Aí vem essa moça aqui e faz uma paródia do Harry Potter. Do primeiro Harry Potter. Mó autora. Mó legal. O pessoal ama de paixão. Não vão ter que editar de novo o primeiro Harry Potter porque teve um monte de gente que não viu aquele Harry Potter? mesmo a autora do primeiro Harry Potter não vai ser chamada para fazer entrevista e falar e falar da modificação e se gosta, se não gosta e o que aconteceu de abacuato e não vai acabar vendendo de novo o Harry Potter? Isso é contra o autor? Não é uma coisa maluca eles falarem que você não pode mexer? Depois de uns anos, quem que compra aquele livro velho? Acabado. que não tem mais novidade. Mas se alguém mexer com ele, se alguém der uma nova vida para ele, opa, eu não li o primeiro, quero ler o primeiro agora porque eu quero entender porque ela está falando isso. E é tão legal. Vocês percebem, não é contra o próprio primeiro autor? de vez em quando eles fazem umas coisas que eu fico olhando e falo, mas os caras são contra eles mesmo? Coisa maluca. Como cresceu o conhecimento, gente? As pessoas foram tendo ideias que foram sendo acumuladas ao longo dos anos. Imagine que eu inventei o número um. Mas não fui eu que inventei o número dois. Mas a pessoa que inventou o dois precisou da minha ideia, não precisou? E daí para frente. Se eu não deixar o número um disponível para uso, vai aparecer o número dois? Passa o último para mim, por favor. Só. Gente, lá tem muito mais coisa, viu? Eu sou muito acostumada comigo e eu sei que eu não acabo, mas juro para você, todos os slides, tudo o que eu ia falar e a sequência das ideias, porque o importante, eu acho, é levantar a bunda de vocês da cadeira. Vocês perceberam que vocês estão olhando mais para o alto agora? Então, eu digo, assistam as outras palestras do Fisley. Quando acabar o Fisley? Vocês vão lá, bonitinho, o último, ou o mais fácil para você, lindo, ou o último ou o segundo. Vocês vão lá, assistam todo esse resto. Tem um textinho pequeno já escrito, não é grande coisa, mas tem alguma coisa para ajudar vocês. Pode me escrever, pode me falar e juro para vocês, o pouco que eu sei e que eu puder dizer para vocês, eu estarei disponível. Último, 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 isso não é o último, lindo, o último da apresentação. Está aqui embaixo, eu tenho um tumblerzinho, está vendo? Ali tem acesso para fazer download em PDF, em ODP, do ODT, tudo que eu consegui arrumar. E tem dois filminhos que eu acho uma graça, vocês vão adorar. Um de copyright e um de vigilantismo. Vocês vão adorar. me ouçam. Vocês vão adorar. Que deve estar lá definido. Se vocês perceberem que algum link não funciona, que está faltando alguma coisa, me mandem um recadinho qualquer aí. Faz, isso aqui não está funcionando. Juro que eu arrumo. Está bom? Confio. Tchau. Tchau.